Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Por favor, só tem um cara importante na mesa. Por favor, foco no Chico Sá. Só tem um cara importante na mesa, que é o doutor Sócrates. Não, mas porque eu imagino você cheio de amor para ela, a pessoa olha do outro lado assim e fala... Não, mas hoje é uma semana que eu estou carregado desse sentimento que a humanidade hoje talvez não perde tanto. Hoje eu vi que o carro pesava mais no asfalto. As toneladas de amor que eu trago para ela. A seleção vai ter dois volantes, Elano e Cacá. E os volantes serão, é quase certo, Gilberto Silva e Felipe Melo. O que eu penso sobre isso é outra questão. É isso que o Dunga pensa. Mas não vai mudar. Sejamos cavalheiros e deixamos... Eu amo quando a Juliana fala. Por favor, por favor. Bom, eu não tive a oportunidade de ver o jogo da seleção. Me formei essa semana, tive a formatura justo no dia. Acho que ninguém gosta da seleção. Como é que marca uma formatura para o dia do jogo da seleção? Mas estou aí de acordo, não concordo com essa convocação do Dunga. Acho que tem muito volante, muito brucutu, né? E com tanta gente aí despontando. Não digo nem pelo Neymar, que é um menino novo. Acho que ainda não teve aí... Começou a surgir, acho que agora, nesse começo do ano, com o técnico do Orivaldo. É bom que o Neymar não vale a Copa, porque vai fazer uma esculhambação tão grande, vai ganhar jogos tão fáceis, que... Para que tornar as coisas bagunçadas? Neymar, não é garincha. Vamos profissionalizar, vamos ter burocratas, vamos ter a coisa chata, meu Deus do céu. Então o Brasil não ganha a Copa, é isso? Claro que não. Também acha que não, Ju? Não sei. Não sei porque ganhou tudo, né? Tudo que disputou, ganhou. As outras seleções também não estão apresentando tanta coisa diferente. Maradona, incrível ontem, né? Bela vitória contra a Alemanha. O time se acertando. Olha a Espanha. Que lindo. Eu só não vou te cair esse assunto, senão o Vladinho... A gente vai destruir o trabalho da semana inteira, a programação do programa. A enquete é uma coisa, a gente vai voltar a falar na seleção, prometo, e a gente vai falar na Argentina também, com o nosso bate-papo aqui ilustradinho, com o gol de Higuaín e tudo, do jeito que a televisão manda. Pode ser? Desculpe, desculpe. Os caras trabalham. Nós vamos começar... Eu quero mandar um abraço aqui para o Fernando Mazoca, que aliás sempre entra em contato com a gente aqui, ele toma conta, ou pelo menos é um dos integrantes do Vila Paulina Futebol Clube do Alto da Moca, que nos convida inclusive para o dia que a gente quiser conhecer um time de vários, é de verdade, daqueles mantidos com o coração, é para aparecer lá. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Irei. O Júlio César Dias Novaes diz o seguinte, Boa noite, as mulheres, esse acraseado, por favor, simplesmente impressionantes em tudo que fazem. Olha isso, o cara está inspirado. Está que nem o Chico Sá, está que nem o Chico Sá. Não, tem dia que o amor bate, né? E o Flávio... Eu não costumo teimar contra o amor. Nem dá. Chegou, eu bato, faço aquele, no mínimo aquele bitoque com ele e tal, aquele treino no sábado, aquele recreativo e tal. Você tem incomodadíssimo, o velho Múcio Sá hoje. Por quê? Porque o Chico está parando toda hora a tua fala. Faz mais, ele está apaixonado, eu sempre perdoa os apaixonados. Justamente isso. Bom, é o seguinte, tem uma parte mais séria do que essa que a gente está falando agora, que é o seguinte, falar uma coisa factual, o factual hoje foi o Palmeiras, né? Você vai gostar, você que é um cara das letras, você vai falar, mudou o treinador, mas não mudou o de sabor. O que você acha disso, Chico Sá? As focas, é uma rima... É quase rica, ficaram no meio do canto. Quase rica é bom. É uma rima clássica CD, é mais linda. O nosso público é esse também. Bom, e aí as coisas voltaram a ficar no Palmeiras do jeito que estavam na era Murici. E agora eu já tenho minhas dúvidas de que a vitória contra o São Paulo no clássico ajudou o Palmeiras, mas na verdade mascarou uma realidade que o time vai ter que conviver. O Murici hoje falou das dificuldades, inclusive sobre esse menino, o Marquinhos. Ele não citou o nome do cara, mas claro que era ele. O Murici ou o Antônio Carlos? O Murici. O Murici? Da dificuldade que teve com ele, porque o menino estava meio indo para a noite, ou seja, indo para o lado bom da vida. E quem vai para o lado bom da vida sempre prejudica alguém. E esse garoto jogou muito a bola na vitória. Você, aliás, cansou de elogiar o futebol dele quando estava na vitória. Mas não teve chance nenhuma no Palmeiras do time. Mas a coisa da X-Bone tem algumas oportunidades. Ele não está jogando bem. O Marquinhos do Vitória jogou muita bola no campeonato. O Marquinhos do Vitória jogou muito ruim. Ele joga mais que a maioria ali, né? Reza a lenda que ele se encantou com as moças da cidade de São Paulo. Mas isso faz bem, cara. Eu acho a coisa mais legítima do mundo quando o homem se encanta com as moças da cidade de São Paulo. Aí ele produz melhor. O problema é a falta de... Acho que estão evitando que ele encontre as moças da cidade de São Paulo. Exatamente. Acho que o problema foi a condenação precoce. Quando ele estava a caminho das moças, né? Eu acho que o problema são os passos errados, os chutes que não funcionam em campo. Ontem ele substituiu o Clayton Xavier, que já tinha saído machucado. A torcida reclamou muito na hora, mas era uma substituição necessária para fazer a contisão. Ele entrou para jogar com o meia que faz o ataque, o terceiro homem de frente, e acabou o jogo depois na lateral direita. Porque o Tornicórdia colocou o David Sacconi, tirou o Eduardo, que estava na lateral direita, e empurrou o Marquinhos para lá. Ele não conseguiu jogar na frente, ele não conseguiu jogar no meio. Esse é o outro moleque, tem que jogar. Então, Marlon, se ele repetir o futebol... É o que o Chico falou. Essa coisa de burocrata, chega, cara. Como é que o time do Santos é mais gostoso de se jogar? Aliás, o Tustão hoje matou a charada do time do Santos. Não tem estratégia, não tem formação, não tem tática. Ontem, né? Você não sabe... Ontem, na quarta-feira, na Colômbia da Folha. Você não sabe onde nem matar, você não sabe onde... É só o brasileiro, primeiro tempo ontem, foi antipulocrático. Eu acho que a noção da guerra... A noção da guerra é pelada, né? Terça-feira. Assim, quando vira pelada, é ingovernável. Quando vira pelada, e o Santos virou pelada. É ingovernável, porque... Você não... Na prancheta lá, você não vai saber onde está jogando o Diálogo do André. Essa é uma frase interessante. Realmente, quando vira pelada, fica ingovernável. É, ou Wesley, porque... Aí você vai buscar o nove, ou o oito, aí o oito está lá na função do cedo. Aí o Vitor é aquele homem que não tem um homem na sobra. Eu não sei se vira pelada, mas eu acho que é liberdade. Você dá liberdade para a criação do que é o que tem de bom. No sentido de se tornar ingovernável, imarcável. Agora, você não vai ver nunca, por exemplo, o Paulo Ganso enfiado na área. E o André indo buscar o jogo lá no meio-campo. Tem ordem. O time tem ordem. Quando é necessário... O Ganso chega, faz gol de cabeça. Perfeito. O Dorival coloca o Roberto Bruno na lateral direita. Tem tática. Tem tática para que os jogadores tenham a liberdade, que é exatamente a boa virtude deles. Não é uma pelada. Não, a dificuldade do Dorival é chegar no campo e dizer, pelo amor de Deus, me traga um Burkutu para eu botar aqui do meio-campo para baixo. E às vezes não encontra. E que é a sorte dele. Mas o treinador acha que não é a sorte. A sorte é você olhar para... Hoje eu não tenho um Burkutu para marcar, para fazer alguma jogada infeliz aqui. E ele está sem esse jogador. É, os que ele tem, ele não tem utilizado muito. Não, é porque não tem jogador ruim, não tem Burkutu demais. Aí quem não tem Burkutu, vira um anarquista, portanto, um vencedor. Vocês gostam da parte humana? Tem uma coisa também que eu vejo muito no Santos, que já aconteceu. Até escrevi sobre isso dias atrás. Quando você pega um jogador, você tem que dar moral para o cara, né? É o Neymar. Por exemplo, nada me convence de que o Neymar, um ano atrás, se tivesse sido colocado em campo, se tivesse dado moral para ele, que ele não ia ter prontado a mesma coisa. Claro. E esse negócio?